Nossos milhares, quiçá, milhões de fãs. Hoje, um conteúdo em dia novo, porque a partir desse, toda quinta-feira, nós vamos ter o nosso Papo de Quinta, falando sobre as Copas que começaram a todo vapor. Copa do Brasil, Copa Libertadores, falaremos do futebol nacional e internacional, para que a gente possa destilar todo o nosso conhecimento, ou não. Valeu? Vamos falar das quartas de finais agora da Copa do Brasil, com os nossos pitacos a lá e nós que heróis, e contamos com vocês. Então, segue nós. Galera, como depois da pífia Copa América, o futebol brasileiro volta com tudo nas suas cópias, muitos times importantes em ambas, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, a gente achou que valeria a pena. Colocamos uma enquete no Twitter e a galera aprovou a ideia de a gente ter esse nosso Papo de Quinta, para que a gente fale sobre o que melhor e pior aconteceu nessas Copas que vêm por aí. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá, vamos lá. O Atlético Paranaense, o jogo foi no estilo Heavy Metal, isso. Uma quarta de final no estilo Heavy Metal, com uma intensidade absurda, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. Como é? Como pressionou o Flamengo. O Flamengo é esse que estava com uma expectativa muito grande de mudança de esquema, que houve, né? Mas com 20 e poucos dias, conta o Atlético que domina dentro do seu gramado, apesar de não ser só pelo gramado. O jogo foi muito bacana, mais divertido do que outra coisa. E se houvesse um vencedor, esse vencedor deveria ser o Atlético. Mas vamos lá. Lances do VAR. Ai, o VAR. Todos os três lances de gols anulados foram corretos. O que pode se questionar é a bola que foi pegada pelo goleiro Diego Alves fora da área. E aí, a interpretação, o Silvar deveria chamar para ser expulso ou não. Isso, ok. Mas os lances dos gols não podem ser misturados com esse lance. Mais uma coisa. O que aconteceu com aquele gramado, mesmo sintético do Atlético Paranaense? Estava horrível e, teoricamente, o gramado sintético não deveria estar naquelas condições. Até porque o tétil... O tétil? O tétil. O teto é retrátil, né? Então, enfim. O Atlético tem um time muito bem, muito bem organizado. O Thiago Nunes é muito bom treinador. E Jesus, para implementar o estilo de jogo que quer, vai demandar tempo. Tempo que nem Atlético, nem Flamengo terão, porque nos próximos 20 dias terão sete jogos. É, vai ser complicado. Mas, também descobriu-se que quem achava que o Flamengo não precisava de laterais, é só, né, ver esse jogo, porque um ruim de Ney não tem condições. E o René, ele é medíocre. Medíocre. Medíocre na acepção correta do termo. O Atlético vai dar muito trabalho, tanto na Libertadores, quanto na Copa do Brasil. O confronto está aí aberto, com leve favoritismo pelo mando de campo, porque a magnética invadirá o Maracanã. O Flamengo pode passar. Vamos ver no que vai acontecer. Mengão é favorito. Vamos falar também, agora, de Grêmio e Bahia. O Grêmio, o ex-melhor time do Brasil, e parece que o senhor Renato Portaluppi, o grande papai Renait, está se perdendo pouco no seu personagem. O Grêmio, já desde antes da parada da Copa América, não vem repetindo o bom futebol, que acostumou a todos verem, mesmo quem não é torcedor do Grêmio, gostava de ver o time do Grêmio jogando. E o Renato, hoje, responde as perguntas dos repórteres. Malas, ok, mas... Daquele jeito, personagem, eu sou safo, e aí, contra mim, contra todos, mas o time parou de rodar. As redenções de alguns jogadores, que ele sempre conseguia, pegava as pencas, e parece que essas pencas se transformavam em craque, não está mais acontecendo. Vi de André, vi de outros que ali estão. E nesse jogo, especificamente, apesar do domínio de bola do Grêmio, como vai fazer sempre que jogar em casa e também fora, o Bahia de Roger Machado, que talvez tenha achado o time certo para se transformar num bom, num grande treinador, que parece que pode ser, eu acho que o Bahia, o Roger, vai dar encaixe, trouxe bons jogadores, contratou aí alguns jogadores que não estavam jogando, principalmente no Palmeiras, o Guerra, o Juninho, o Zagueiro, que é meia boca pra cacete, mas enfim, fez um elenco, e eu acredito que o Bahia, desses times fora dos grandes, apesar de ser campeão brasileiro, pode ser o time que mais encha o saco dessa galera aí. Ele é o único intruso na Copa do Brasil, que não veio da Libertadores, o Roger faz um belo trabalho, e o Bahia, mesmo sendo pressionado, ele conseguia demonstrar para todo mundo que ele estava com o jogo seguro, sabia o que estava fazendo. Fez o gol de escanteio, um gol até parecido com o gol do Atlético Paranaense, um gol parecido com o Atlético Paranaense, e depois, no segundo tempo, até teve chances de ganhar o jogo. O empate foi bom, volta pra jogar lá em Bahia, como a gente brinca, e tem uma grande possibilidade de desclassificar o Grêmio. O Renato precisa voltar a ser aquele mágico, encantador de jogadores ruins pra transformá-lo, ou então o Grêmio, que deve perder ele, Little Onion, vai penar, porque no Campeonato Brasileiro já tá lá atrás, a Libertadores vai ser complicada, e a Copa do Brasil tá também por um fio. O que a gente pode falar de Filipão e o seu Palmeiras? Palmeiras é aquele time que você sabe que vai ganhar, você sabe que não vai levar gol, e não leva. Ele nunca decepciona. E isso é mérito, vocês gostando ou não, do Big Phil. Filipão voltou, já foi campeão brasileiro, e mais uma vez faz uma campanha daquelas que você não tem um ai pra dizer. Você pode até não gostar do estilo de jogo do Filipão. Mas eu garanto pra vocês que o torcedor do Palmeiras deve amar saber que perder pra eles está léguas de distância. Se eu não me engano, o Palmeiras está a 11 jogos sem perder. Aliás, desculpa, 11 jogos vencendo. Não perde a não sei quantos. Mas enfim, o Big Phil é um treinador que arma aquele esquema dele. Melhorou em muitas coisas. O Palmeiras é bem treinado. Você pode, mais uma vez, questionar alguma coisa ou outra. Guerreiro saiu dando piti. O Guerreiro adora dar piti. E dizendo que isso e aquilo outro, enfim. O Inter do Odair Maionese Helms é um time guerreiro e competidor. Lá vai ser muito difícil, porque o Palmeiras não leva gol. Aquela zaga do Palmeiras parece intransponível. Agora, também está aí aberto. E o Palmeiras, até o jogo de hoje, que a gente não vai poder porque está gravando o vídeo, que é o clássico galo e cruzeiro, é um único time que ganhou dentro de casa. Isso é um detalhe importante, sabendo que na Copa do Brasil não há gol qualificado. O Galo e o Cruzeiro. Clássico, é clássico e vice-versa. Cruzeiro metido numa bandalheira atroz, devendo para Deus e todo mundo. E o Galo tentando se recuperar. Obviamente, jogo igual, parará. Mas, uma derrota nessas duas partidas, uma desclassificação do Cruzeiro, pode desandar ainda mais o clima lá, pela toca da raposa. E a gente acredita até mais no Galo do que no Cruzeiro, ou se eles pegam isso para tentar eles contra nós. Galera, esse é o primeiro do Papo de Quinta, que nós vamos ter, obviamente, toda quinta-feira. O que eu vou pedir para vocês? Gostaria que você deixasse aqui nos comentários qual é o time que você torce, qual é o seu palpite para quem vai vencer cada duelo dos 180 minutos, o time que você torce aqui nos comentários. E queria te pedir para te inscrever no canal, a gente está chegando em 3 mil. Dá moral para esse conteúdo novo, para que a gente possa sempre fazer mais coisas bacanas. Te inscreve, curte, compartilha e ativa a sinetinha, porque cada vez você receberá em primeira mão todos os nossos conteúdos. E o YouTube, de vez em quando, dá um mandrake nessas ativações. Então, sempre verifica lá se a sua sinetinha está ativada. Valeu? Vamos tentar cada vez mais melhorar essa nossa interação. Então, eu conto com os teus comentários. Ajuda a nós. Vem com a nação querosense. Tamo junto. É nós, querós. Papo de Quinta.